Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha de um perfume que eu amo. Se bobear, é o preferido, o queridinho do momento assim, que eu tô assim amando. Já tô no segundo frasco, já usei um ou outro. Na verdade, ele foi lançado, se eu não me engano, há dois anos atrás, nesse perfume. E eu comprei, me apaixonei e fiz propaganda pras minhas amigas, fiz propaganda na igreja, fiz propaganda pras minhas cunhadas, na verdade. E todas compraram, ele é um perfume maravilhoso, eu amo esse perfume e a minha filha também gostou. Eu, quando fui pro Brasil, levei o primeiro frasco que eu comprei e ela usou e eu deixei pra ela lá, eu tava na metade ainda, eu acho, mais na metade, um pouquinho. E, gente, ele é maravilhoso e eu tô falando desse perfume aqui. E, gente, esse aqui, na verdade, é o Eau de Parfum, é o Eau de Parfum e ele tem essa embalagem linda, olha, linda, linda, linda. É um salmão com uma fita cinza, linda. Eu, simplesmente, assim, me apaixonei. Eu só acho que o frasco dele, assim, é um pouco pesado, assim, sabe? Eu acho que o frasco dele, assim, deveria ter mais perfume, mais espaço pra perfume. E tem muito, assim, tipo, muito grande vidro aqui embaixo. Só isso, assim, que eu acho dele, assim, que eu acho errado, assim. Não sei como que fizeram o vidro, que a metade é vidro. Só isso que eu não achei. Mas ele, gente, ele é muito, ele é muito cheiroso. Ele é, assim, um perfume, assim, de maravilhoso. Então, eu não sei falar muito bem sobre notas, assim, só de sentir. Então, o que eu fiz? Eu anotei as notas do perfume aqui no papel e vou ler pra você. É a resenha, né, do perfume. Esse perfume é um floral frutado. Isso é verdade, ele é bem, assim, adocicado com notas florais. E as notas são cassis ou groselha. Ou seja, aquela groselha preta, aquela fruta preta. E pera. E as notas de coração são íris, jasmim e flor de laranjeira. E as notas de fundo são pacholi. Aquela sábado sul do Pará. E lá no Pará, o pacholi é, assim, muito usado, né? Usado pra perfume, usado pra fazer óleo. É um ingrediente muito, assim, usado na cosmética. O pacholi. E lá no Pará tem muito. A gente compra até a raiz do pacholi. E coloca, assim, como no armário pra cheirar a roupa. Porque é muito legal. É muito usado o pacholi no Pará. Então, e ele, as notas de fundo dele são pacholi ou oriza, fava tonka. Não sei o que significa isso aqui. E baunilha e pralinê. Ou seja, adocicado. Pralinê aqui na Suíça a gente vê como um chocolate que tem aqui. Que é um pralinê. Então, é isso, gente. Essa é a resenha do perfume queridinho da Lancome, que eu amo. Sou apaixonada por esse perfume. E indico e super indico ele pra você. Se você gosta de perfume adocicado, porque ele também, ele é um docinho gostoso. Ele não é um perfume, assim, que enjoativo. Que deixa, assim, não é aquele perfume doce que fica no teu nariz, enjoado. Depois, não. Ele fica... Quanto mais tempo você vai usando ele na pele, mais, assim, ele vai deixando a pele, assim, com um cheirinho super gostoso. Ai, ele é muito bom. Ele tem cheiro de riqueza, de coisa boa. Ele é o próprio mesmo, assim, perfume francês, sabe? Eu indico o Eau de Parfum, que tem o Eau de Toilette, que tem um outro compridão, assim, que você pode comprar, que eu já vi aqui nas lojas. E você pode usar ele como uma água de colônia, mas também é o mesmo, é o mesmo cheiro. Só que um pouco mais fraco, assim, pra você usar no dia a dia. Também tem o sabonete líquido dele. E quando eu comprei o meu primeiro, eu comprei ele num kit. Ele veio com uma bolsinha. Essa bolsinha eu dei pra minha mãe quando eu fui de presente. Ou, quando eu fui de férias pra o Brasil. E a minha mãe gostou. Então, gente, também ele veio com creme de corpo e um sabonete líquido dentro. Que maravilha, sabe? Que aí a gente usa tudo, dá de usar tudo. Então, é isso, gente. Eu super indico esse perfuminho aqui da Lancome. É um queridinho, é um do momento. Na verdade, eu amo o perfume. Eu sou a louca do perfume. Eu gosto muito de perfume. Mas eu escolhi esse pra fazer a resenha especialmente pra vocês, meninas e meninos. Quer dizer, meninas, né? Porque ele é um perfume ultra feminino. Ele é ultra feminino. Então, é isso. Eu quero mandar um beijo pra Jane do Japão. Um beijo. Jane, minha amiga, ela pediu pra eu fazer os meus top 5 perfumes preferidos. Eu vou fazer ainda esse vídeo. E também quero mandar um beijinho para a Alessandra Anderson. Que é uma fofa, minha amiguinha. E um beijo pra todas vocês aí que chegaram no canal. Meninas, meninos, todos vocês. Sejam bem-vindos. Beijo. Se gostou, clica lá no joinha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.